Pra ver se precisa completar Já falou, obrigado um só Valeu, obrigado Quando você tiver com a visão encoberta Nunca entre de uma vez Sempre dê uma paradinha Olhe, tenha certeza Que não tá vindo carro e moto do outro lado Pra você poder atravessar Nunca risca atravessar se você não tiver visão Roda a vinheta aí tio Tá piscando irmão Pera aí que eu vou ver Tá tio, então se tá piscando já sabe irmão Tá gravando Tá piscando irmão Pera aí que eu vou ver tiozão Pera aí Tá Então se tá piscando já sabe tio Tá gravando Já tamo nós aqui tiozão Na correria das entregas É, você que tá pela primeira vez É, você que tá pela primeira vez Eu sou a universal Não tiozão Não tiozão Eu sou o barbeiragem Eu sou o barbeiragem Eu sou o barbeiro de cada dia tiozão É, nesse trânsito maluco De todas as cidades Inclusive da cidade de poços de caudas Inclusive da cidade de poços de caudas Tiozinho da moto ali tá com pressa tio Mais pressa que eu Deixa ele Deixa ele, vai com Deus Que Deus te proteja tio Tiozinho tá com a lâmpada queimada aqui Faz tempo que eu tô atrás dele Trocar a lâmpada tiozão Trocar a lâmpada aí ó Esse aqui vai entrar não dá certo Vai tio Vai vendo Aqui é fogo Vamos pra mais um dia de treguinha de pizza Lá na sofitela É nóis Que Deus nos abençoe Essa aqui foi a rua que eu me acidentei Que eu quebrei o braço né É a rua Paraná Aqui é complicado O pessoal vai entrar à esquerda Eles não se posicionam à esquerda Os carros que estão à direita Não deixam espaço pros caras Se posicionar à esquerda Aí chega aqui eles vão afunilando Fechando, fechando Não dá espaço pros motos É uma bagunça tio Uma zona aí ó Ó Ei tia vai ficar no meio da rua mesmo Tia Tá de brincadeira hein Deixou morrer a XRE Tiozão Ei tiozão Deixa morrer não tio Eita nóis O povo do não vai e não deixa ir O povo do não vai e não deixa ir Ele nem vai e nem deixa ir Isso vai fechando Só porque ele viu que nós ia passar Ele foi fechando o bagulho Tchau tio da XRE Ah Tchau Travessa na faixa caramba É nóis Tiozão da XRE doido Então é isso aí, vamos deixar a câmera ligada Tiozão, cada entreguinha de pizza A gente liga a câmera aí Pra ver o que que dá, beleza meus irmãos É nóis Tem? Não Eu acho que aqui no final Eu vi montando um comando aqui No final do João Pinheiro Se for cortar, corta pra cá Falou Será que bebeu tio? Olha lá O bagulho tá doido aqui, estourou O que que é isso O que que é isso Tiozinho da Pampinha Torta aí, o que que foi Tá doido Tiozinho da Pampinha A Torta tá meio Meio atrapalhado Tio Vai embora Vai, 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 vai Tudo bem Tiozão? Tá meio malucado Você viu como é que os caras faz curva aqui Eles faz curva com menos faixa Eles não conseguem Eles não conseguem fazer a curva dentro da faixa deles Eles vão a todo momento fazendo a curva Comendo faixa No meio da faixa Aí ó A rua é só dela Tio Ai caraca Dirige dentro da faixa Tio Caramba, hein Você resolveu mudar de faixa em cima da hora Tio Ai minha F*** A faixa é errada, hein Tio É brincadeira Pega a faixa errada Depois fica atrapalhando os outros Forgada, hein Tio Olha o outro também Vai Tio, vai Pega a faixa errada Depois fica atrapalhando, né Travessa na faixa Tiozão Travessando fora da faixa, né Tio Você tá querendo ferrar o mó toca, né Irmão Tá de brincadeira Tio Esse pedaço aqui é o lugar que mais tem pessoas atravessando fora da faixa Impressionante Ai Ah, beleza Trampinho complicado, hein Tio Você é doido Tem sempre um trampo mais perigoso do que o de motoboy Atravessando fora da faixa, né Tio Aí é lugar de atravessar, né Tio Atravessar aqui, ó Na faixa Não, atravessar é na faixa Brincadeira, viu 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 a careta, tio Ha Cé é doido Matar o motoguer de susto, meu Sai fora, mano É, tio Aqui não tem lugar pra atravessar, não, tio Ha Pô, a guia é doido Ei, maravilha, né É, é uma beleza, né É, tiozão Ha Vai, gente A maravilha, tiozão Todo mundo atravessando a rua na tua frente É, tem a senha aqui em posse de cauda, tio Amém, meu irmão Glória a Deus pela sua vida Que bom que você tá Eu sempre falo isso Porque é bom mesmo É bom você tá ouvindo Eu, a palavra, o evangelho Vem por ouvir Né, a fé vem por ouvir E ouvir o evangelho Ouvir da palavra do Senhor A palavra daquilo Daquilo que o Senhor já fez em relação Em favor das nossas vidas Lá A obra consumada na cruz Então nós precisamos sempre Né, estarmos ouvindo a voz do Senhor Ouvindo a palavra de Cristo Desse Cristo ressurreto e maravilhoso E já vou te falar uma coisa É, é normal, viu Você que, né, optou A gente fala, né Se converteu Nasceu de novo Entregou sua vida pra Jesus É normal que Às vezes Às vezes não Né, vem Vem algumas perseguições Algumas lutas Algumas tribulações Né, por quê? Porque o mundo Ele não vive segundo A vontade do Senhor Não vive segundo O padrão de Deus O mundo vive segundo O mundão mesmo A palavra de Deus É clara em afirmar Que esse mundo Esse sistema Mundano Esse sistema Que nós vivemos Ele não é governado Por Deus Ele é governado Pelo diabo Então você e eu Estamos nadando Contra a correnteza Olha o que diz Esse texto aqui Segundo Timóteo Capítulo 3 Verso 12 Ele fala De fato Todas as pessoas Que almejam Que desejam viver Piedosamente Em Cristo Jesus Serão perseguidas Pastor, então Não vou querer não Meu irmão Mas é uma perseguição Entre aspas Saudável É bacana você saber Que você não Você não é conivente Você não anda Segundo o padrão do mundo É bacana você saber Que o diabo Não é teu parceiro Teu amigo Teu camarada É bacana você saber Que Deus está do seu lado E que o mundo não está Porque o mundo Não pertence ao Senhor Quando eu falo mundo É o sistema A forma com que o mundo vive Então Não fique assustado Apavorado Mas está Meu irmão É o normal Esse é o padrão do cristão Amém? Você está do lado vencedor Você está do lado Daquele que já venceu E vai ter um dia Que tudo isso vai cessar O tempo da glória O tempo do arrebatamento O tempo do encontro com o Senhor O tempo do céu Aí você vai falar Pô, valeu a pena Foram 50, 80, 100 anos Que às vezes teve perseguição Te vivi meio esquisito Mas Valeu a pena Amém? Tchau, tchau